O Judo é formoso por teus filhos e riquezas naturais Terra hospitaleira de belas palmeiras Tua grandeza nos satisfaz Gigante do Pará-se até o Tromar Tua beleza é real O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil Os teus filhos mais amados lutam por Timonju Com coragem e sem temor Pela justiça e amor Terra de nosso Senhor Feita pelas mãos do Criador Lugar de boa gente, de raças diferentes Tem negro, branco, índio de valor O teu povo é sem igual Tua beleza é real O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é o Criani O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil O Judo é do Norte, terra de gente forte e mais gentil Tchau, tchau.